Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar Fulacão do 2000 This is REMEN, this is REMEN, this is REMENCAN 2000 This is REMEN, this is REMENCAN 2000 The End Todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui vais dançar Dança, dança, dança Aitero, aitero, aitero Gaitero, gaitero, gaitero Toca o negócio, toca o negócio, toca o negócio, toca o negócio ai O que tu disse ai? Todo mundo aqui, todo, todo mundo aqui Todo, todo mundo aqui vai dançar, dançar, dançar Gaitero, 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 gaitero Toca o negócio, toca o negócio ai O que tu disse ai? Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, levante pro alto e comece a rodar Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, levante pro alto e comece a rodar Vamos dançar, nesse batidão quero ver tu zoar Tira a camisa 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 Tira a camisa